Mas que o governo lá estenda o confinamento obrigatório no município de Lí, mas que penetrou na presença da fronteira Sira-Hanesan e Atacitolo, Metinaro, Marabia e Nuka-Sanáfar, continua a existir o de ralau para a serviço da comunidade NB, ato sai no Tama, russi-dili, do município. A comunidade NB, a cara que há no viajo, sai russi-dili, do município, no município de Lí, tem que apresenta a guia de marça, o centro integral de gestão de crise, mas que o governo lá estenda o confinamento obrigatório no município de Lí, com a autoridade de segurança Rafaín-Halau-Viazen. Nafaten e a fronteira, e tem o posto conjunto, Nafaten estabelece, a Nesaninha Atacitolo, e tem o posto conjunto, comando do município de Lí, e o de Kisá, e tem o posto fronteira, e o posto fronteira, e o município de Lí e o casnáfar, e tem o comando do município de Lí, e o Aileu, e tem o posto fronteira, e o manleu, e tem o posto, e o município de Lí e o Oraleu, e o município de Lí e o Manatuta, e o solicito assegurar isso con certeza, e o posto se deu grande de acordo, e oonner. A gente tem o posto fronteira, e o gestão de riscos, e o posto, e o se deu story, A gente tem vacina na rua e temos uma limitação e uma limitação de crimes de recém-lo, tanto com arma branca ou com crimes de recém-lo. A gente tem vacina na rua e tem vacina na rua e tem vacina na rua. A gente tem vacina na rua e tem vacina na rua e tem vacina na rua.